Deixe o amor te levar A razão Não tire a roupa sem prevenção Não deixe o fim acabar com você Não deixe que os filhos se vão sem voltar Não grite, não vá se render em vão Desligue o computador em frente Mundo de frente Eu sou o meu grande amor Que um dia eu sonhei pra mim Não devo deixar de me amar um minuto, um minuto sequer Eu sou o meu grande amor Que um dia eu sonhei pra mim Não devo deixar de me amar um minuto, um minuto sequer Se eu deixar de me amar um minuto, um minuto sequer Se eu deixar de me amar O mundo cai em cima de mim Se eu deixar de me amar O mundo cai em cima de mim Cai em cima de mim Beijo na sala de estar Atenção Deixe o amor te levar Deixe o amor te levar E não vá se render em vão E não vá se render em vão Desde que o computador tem frente Se eu deixar de me amar um minuto, um minuto, um minuto sequer Eu sou o meu grande amor Que um dia eu sonhei pra mim Não devo deixar de me amar um minuto, um minuto sequer Um minuto sequer Se eu deixar de me amar O mundo cai em cima de mim Cai em cima de mim Amo-se